Abacadeiro 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 Serás meu parceiro Solitário Nesse itinerário Dá leveza pelo ar Abacadeiro Sem baquina Refazendo Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar Refazendo tudo Refazenda Refazenda toda Guarioba Abacadeiro Abacadeiro Acataremos teu ato Nós também somos do mato Como o pato e o leão Aguardaremos Brincaremos No recato Até que nos tragam frutos Teu amor Teu coração Abacadeiro Teu recolhimento É justamente o significado Da palavra temporão Enquanto o tempo Não trouxe teu abacate Amanhã será tomate E a noite será mamão Abacadeiro Sabes ao que estou Me referindo Porque todo Tamarindo Tem o seu Agosto Fazendo Certo Antes que o janeiro Doce e manga Venha a ser também Abacadeiro Serás Meu parceiro Solitário Nesse itinerário Dá leveza pelo ar Abacadeiro E saiba que na Refazenda Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar Refazendo tudo Refazenda É fazenda toda Guariroba Refazendo tudo Refazenda Refazenda toda Guariroba Guariroba Fazenda Refazenda Refazenda Capacaber Conservação Mãe da 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 Mãe Amém.